Bom dia, xalão, glória a Deus, não tenha medo das tribulações da vida, tribulação também passou nosso Senhor, teve Cristo no Calvário, quer vitória, vai chorando nos pés de Jesus, Gêmeo chora, quer vitória, vai chorando, Gêmeo chora, a bênção nessa hora, é só pedir, mas vai chorando, Gêmeo chora, bom dia amados, xalão, glória a Deus, eu quero fazer minha live hoje, porque ontem eu não consegui fazer, hoje eu já estive lá no templo, o irmão Fausto está fazendo uma reforma linda no altar da igreja, bom dia Glaucia, bom dia Laudiceia, Cristina Nogueira, bom dia Tayla Carvalho, linda, xalão, xalão, a paz do Senhor, que saudade, bom dia, a paz do Senhor, Rose, Mari Mota, minha filha amada, também, estou com saudade, ontem não, faz, sim, olá, o Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, o Edson, Suelen Souza, bom dia, a paz do Senhor, oh glória a Deus, estamos aqui, nessa manhã, fazendo a nossa live, hoje, hoje, eu estou super tarde, mas eu não podia deixar de fazer, eu tive alguns compromissos pela manhã, e ontem, hoje, foi correria, mas glória a Deus, nós estamos aqui, e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, ó, quer vitória, vai chorando, geme, chora, quer vitória, vai chorando, geme, chora, levante a mão, receba a benção, nessa hora, é só pedir, mas vai chorando, geme, chora, chore nos pés de Jesus, nessa manhã, se alegre em Deus, não fale aquilo que você está pensando, fale aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida, e você vai ter grandes vitórias, em nome de Jesus, é a palavra que eu tenho para você, está em Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, e ela diz assim, ó, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa, Isaías 41, 10, é o Senhor quem está falando com você, nessa manhã, bom dia, Rosemar e pessoa linda, xalô, então Deus me fortalece e sustenta todos os dias da sua vida, por isso, ainda que venham surgir montanhas, ou problemas, não tenha medo, essa é a palavra de ordem para mim, para você, nessa manhã, não tenha medo, uma das coisas que eu mais tenho falado, bom dia Aparecida Alves, Luz Silva, uma das coisas que eu mais tenho insistido em falar com você, porque o Espírito Santo me incomoda demais, no meio dessa pandemia é, não tenha medo, você parou para pensar que as pessoas que estão morrendo de Covid, são as pessoas que mais têm medo, quanto maior é o medo, mais rápido elas morrem, é uma coisa horrível, isso não é de Deus, e o sonho de Deus para mim, para você, é que nós tenhamos vida, e vida em abundância, e o que atrapalha o sonho de Deus para nós? É quando a gente quer que ele faça os nossos sonhos acontecerem, meu Deus do céu, você tem que querer que os sonhos de Deus aconteçam na sua vida, bom dia Bárbara Fernandes, Irmã Lourdes, Berete Linda, xalão, 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 e para os sonhos de Deus acontecerem nas nossas vidas, nós precisamos não ter medo, a Bíblia diz que em qualquer circunstância, o nosso ajudador, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele está sempre de pé, a palavra do Senhor Deus diz que Deus cuida de você, é, pode ter certeza disso, olha o que está escrito em primeiro Pedro 5, 7, portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo de Deus, não é no seu, para com isso, não é no meu, para com isso, não é do seu jeito, nem do meu, para com isso, para que no seu tempo, no tempo certo, ele vos exalte, lancem sobre ele, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você, oh glória a Deus, primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 7, bom dia Azu Antero, está de férias, o vem passear em Bracena, nós estamos aqui te esperando, então amados, todos os dias nós temos um Deus que está olhando por nossa vida, está cuidando de nós, está cuidando da nossa família, está nos protegendo, ele nos ama muito, e ele está dizendo para nós nessa manhã, está se sentindo preocupado, está se sentindo desanimado, pare com isso, decida nessa manhã, eu vou confiar no Senhor, eu quero confiar no Senhor, eu desejo confiar no Senhor, sabe, ontem estava ouvindo uma mensagem linda, de uma pastora maravilhosa, que eu amo demais, que é a Lu Arnold, e ela estava pregando em Jeremias 12, e lá em Jeremias 12, Deus está dizendo assim para o povo, olha, se vocês não conseguem caminhar numa relva verde, como vocês vão conseguir caminhar nas florestas do Jordão, se vocês não conseguem caminhar a cavalo e acompanhar os passos do cavalo, como vocês vão conseguir caminhar no meio da tempestade, sabe gente, às vezes está tudo calmo ao seu redor, mas você está achando pelo em ovo, você está aí procurando o que você vai chorar, o que você vai reclamar, o que você vai dizer que não está bom, mas você está com saúde, sua família está com saúde, vocês estão trabalhando, seu filho está com saúde, sua filha está com saúde, sua casa tem pão sobre a mesa, mas aí o diabo coloca um pensamento em você, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim se estivesse na UTI, tá ruim se estivesse desempregado, tá ruim se não tivesse o pão para comer, tá ruim se tivesse acontecido uma tragédia, um acidente, então gente, pelo amor de Deus, se vocês estão tudo bem, não estão conseguindo caminhar, e não estão conseguindo dar glória a Deus, se vocês estão andando em prados abertos, e não estão conseguindo caminhar e dar glória a Deus, imagine quando vir uma tempestade, imagine quando tiver que andar no meio da floresta, imagine quando uma situação de adversidade vier, e a Bíblia diz isso, que o meu povo é um povo ingrato, ô povo ingrato, ô povo ingrato, tá tudo bem, mas tá procurando no que que vai reclamar, no que que vai chorar, no que que vai dizer, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ampe, pelo amor de Deus, meu povo, faça isso não, não expulse o Espírito Santo da sua vida não, não bote o Espírito Santo de escanteio não, porque essas coisas entristecem o Espírito Santo, e dão início a uma caminhada de depressão, e a depressão também, e ela passa por períodos de depressão, Elias era um profeta de Deus e teve depressão, Davi era o rei de Israel e teve depressão, várias pessoas tiveram depressão, mas o que não pode é a depressão ficar, permanecer sobre você, e o medo é uma porta aberta, olha o que Deus tem feito por você, como a gente se esquece rápido do que Deus fez por nós, eu preguei isso na ceia, eu falei, Jesus mandou a gente tomar ceia todo mês, porque a gente precisa se lembrar da morte de Cristo até que ele venha, porque ele sabe que a gente se esquece rápido das coisas, então todo mês a igreja toma ceia do Senhor, tem igreja que toma a cada seis meses, tem igreja que toma uma vez por ano, tem igreja que toma uma vez por semana, é, porque lá está escrito assim, façam isso em memória de Cristo, para que vocês se lembrem da morte de Jesus até que ele venha, por que irmãos? porque a nossa mente é uma mente que se esquece fácil das coisas que Deus fez, então para não esquecer da morte de Jesus até que ele venha, Deus falou, vou garantir que esse povo não vai esquecer da morte do meu filho até que ele venha, nem vai esquecer da morte e nem vai esquecer da promessa da volta, então eles vão ter que tomar santa ceia todo mês, vão ter que ler 1 Coríntios 11, 23 todo mês, para se lembrar, porque como você se esquece fácil? Amém, Lulu? Nós estamos orando por você e pela sua casa, a Lu perdeu o irmão dela, esse é meu alvo de oração também, pastora Jaque linda, Karen linda, e olha só, gente, para com isso, gente, isso aí me faz sofrer, isso aí me faz ficar triste, gente que tem de tudo, que está com saúde, e fica aí reclamando, que não aguenta mais, pelo amor de Deus, vai ser uns crente mole assim lá longe, gente, vamos parar com isso, gente, sem vergonha, vocês estão entristecendo o Espírito Santo, gente, Jaque Maldonado, xalão, a paz do Senhor, gente, eu sou pastora, eu já passei tanta necessidade, mas eu estou aqui de pé, firme e forte, gente, se quando está tudo bem, vocês não conseguem caminhar com Deus, fica reclamando, imagina quando a tempestade vier, então, aqui a Bíblia está dizendo isso, estejam alertas, o Senhor diz, 1 Pedro 5, 8, vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar, 1 Pedro 5, 8, e sabe o que você faz? Você reclama, você fala mal, você abre uma porta, para esse leão maldito, que é Satanás, entrar e te devorar, e aquilo que está bem, acaba virando, entornando caldo, aí você diz, Deus se esqueceu de mim, não, Deus não se esqueceu de você, é você que abriu uma porta, para o diabo, o inimigo de vocês, que anda ao derredor, como leão, rugido, procurando a quem possa tragar, entrar, é verdade, ilucinei, linda, Thaisa, linda, Shalom, Fabiana Pereira, Aline Laís, bom dia, Deus abençoe vocês, alucinei, Pereira, passou por Covid, perdeu o irmão, agora com Covid, e ela está dizendo, vamos agradecer, pela saúde, que temos, oh irmãos, que coisa triste, quando você olha, para a vida da pessoa, você vê a pessoa, que foi curada, você vê a pessoa, que Deus deu uma casa, Deus deu um carro, que Deus abençoou, que Deus está dando saúde, está protegendo, e ela reclamando, daquilo que está faltando, porque ainda não veio, oh como isso dói, no meu coração, como isso me deixa triste, irmãos, como isso me faz querer, cada vez mais, ir morar no céu, com Jesus, um bando de crente mimimi, de crente Nutella, que tem de tudo, e chora sem motivo nenhum, ao invés de dizer, para o Senhor, Senhor, eu estou aqui pronta, se vier prova, se vier luta, eu vou vencer em teu nome, do Senhor, eu não deixo por nada, da tua casa, eu não saio por nada, então, nessa manhã, o Senhor está dizendo, sejam sóbrios, sejam sóbrios, sejam vigilantes, você tem um inimigo, que quer lhe destruir, que é o diabo, por isso, você precisa ter atenção, não deixar que ele ganhe lugar, em sua vida, leia a Bíblia, ore, ajude as pessoas, procure a vontade de Deus, para que o inimigo, não lhe toque, Franciele, Wagner Moura, Fran, que Deus abençoe sua vida, estamos todos, orando por você, Franciele, Deus vai lhe dar vitória, em nome de Jesus, e saiba de uma coisa, nessa manhã, meu irmão, Sandra Pavim, bom dia, minha querida, Sandra, Deus abençoe sua vida, você não está sozinho, oh glória a Deus, o pai está sentado, no alto e sublime trono, o filho Jesus Cristo, está à sua direita, ele é o nosso intercessor, Dilma Rodrigues, bom dia, paz do Senhor, mas nós temos aqui, na terra, o Espírito Santo, oh glória a Deus, o Espírito Santo, é Deus, dentro de mim, o Espírito Santo, é Deus, dentro de você, ele articula, as palavras, da nossa oração, ele ora, por nós, com gemidos, inexprimíveis, para que Jesus, o nosso intercessor, diante de Deus, venha falar com Deus, para que a nossa bênção, chegue, amém Sandra, então a Bíblia, diz aqui, que você não está sozinho, resista, ao inimigo, firme na fé, sabendo que os irmãos de vocês, tem passado pelas mesmas lutas, que vocês, ou talvez, muito piores, ao redor do mundo, é o que Pedro está falando, no capítulo 5, você não está passando, por essa luta sozinho, quando Elias, ele viu, que Jezabel, tinha mandado matar, os profetas, Elias, ele vai para dentro, de uma caverna, ele entra em depressão, ele fala, meu Deus, chega, acabou para mim, tire a minha vida, eu não aguento mais, mas irmãos, como é que ele está, fugindo da morte, pedindo para Deus, tirar a vida, é o que Elias fez, aí Deus fala assim, Elias, levanta e come rapaz, você não está sozinho não, eu guardei profeta, eu guardei uma multidão, de profeta, eu cuidei de profeta, você está pensando, ser a última Coca-Cola, do deserto, você está pensando, ser a última bolagem, do pacote, rapaz, Deus não fica, sem profeta, na terra, não rapaz, Deus não fica, sem gente, que o ame, não, Deus não fica, sem gente, valente, não, é hora, de você se levantar, e entrar, nessa batalha, e falar, Senhor, seja lá o que for, eu não vou, deixar cair, aquilo que o Senhor, tem como promessa, para minha vida, eu vou me erguer, Senhor, para morrer, eu para viver, eu vou continuar, emprestando a minha boca, para o Espírito Santo, e não para o inferno, e não para reclamar, e não para murmurar, essa é a palavra de Deus, nessa manhã, e saiba que o Senhor Jesus, Ele te cura, se você estiver passando, por alguma enfermidade, Deus me deu essa palavra, nessa manhã, em Jeremias 17, quando Jeremias diz, cura-me Senhor, e serei curado, salva-me, e serei salvo, pois tu és aquele, a quem eu louvo, oh, aleluia, a sua cura, está em louvar ao Senhor, a sua cura, está em falar, do que Deus é, na sua vida, talvez você tenha sido, tão ferido, tão machucado, tão magoado, por pessoas, que talvez, a sua boca, só saiba falar, de coisas ruins, mas o Senhor, está dizendo, nessa manhã, louve o meu nome, louve o meu nome, quando for perseguido, louve o meu nome, quando for injuriado, louve o meu nome, quando for caluniado, louve o meu nome, quando ninguém, se lembrar de você, louve o meu nome, porque tem alguém, nos céus, que cuida de você, tem alguém, nos céus, que se preocupa, com você, se Deus, é capaz, de curar, o seu coração, o meu coração, somente, com a sua palavra, que ele nos cura, nos liberta, e nos fortalece, ele também, é capaz, de curar, o seu corpo, nessa manhã, confie em Deus, confie, na sua palavra, e olha, Deus, te dá esperança, eu não vim aqui, trazer uma palavra, para te matar, eu vim aqui, trazer uma palavra, de esperança, para você, olha o que está escrito, também, em 1 Pedro 5, que hoje, eu estou lendo, 1 Pedro 5, o Deus, de toda, a paz, que os chamou, para a sua glória, eterna, em Cristo Jesus, depois, de terem sofrido, por pouco tempo, os restaurará, oh, glória, a luta, vai passar, a prova, vai passar, o Deus, de toda, a paz, que os chamou, para a sua glória, eterna, em Cristo Jesus, depois, de terem sofrido, por um pouco, de tempo, ele os restaurará, ele os confirmará, ele os fortalecerá, e os porá, sobre firmes, alicerces, não é o fim, não acabou, Deus vai te restaurar, Deus vai te pôr, sobre firmes, alicerces, a luta, só vai acabar, quando a sua vitória, chegar, você não vai terminar, essa vida, derrotado, você vai terminar, vitorioso, e tudo, que você está vivendo, quem dá a última palavra, é Deus, e ele diz assim, vocês podem até sofrer, por um pouco de tempo, mas eu os restaurarei, Deus vai te restaurar, Lucinei Pereira, Deus vai restaurar, sua casa, minha filha, Deus vai restaurar, Zoantero, Deus vai restaurar, irmã Dilma Rodrigues, e ele diz, eu vou confirmar vocês, porque se tem alguma coisa, que confirma vocês, é a luta, porque é na luta, que a gente sabe, quem é de Deus, e quem não é, é na luta, que a gente sabe, quem é Nutella, quem só está lá, porque está tudo ruim, só para receber, um docinho na boca, mas quando tudo equilibra, sai fora, e larga de Jesus, larga de igreja, larga de tudo, é na luta, que a gente sabe, quem é de valor, e quem não é, não é verdade irmãos, então aqui, a palavra do Senhor, está dizendo assim, Jesus já venceu, você não precisa, ter medo do futuro, porque Jesus está com você, e vai lhe dar força, em todos os momentos, da sua vida, tenha esperança, porque Jesus, não vai lhe abandonar, eu estou sendo profeta de Deus, para você nessa manhã, eu estou falando palavra profética, para você nessa manhã, porque Deus está recolhendo, grandes pastores, grandes príncipes do céu, e Deus tinha me avisado, isso há dois anos atrás, Deus me usou em profecia, lá na chácara, e disse, filhos, daqui para frente, antes do Covid, eu vou começar a recolher, príncipes e princesas, que estão na frente da batalha, não porque eles estão em pecado, mas porque eu os amo, pastores de excelência, pastoras de excelência, estão indo morar com Jesus, e Deus disse, porque a minha igreja, virou uma igreja fraca, uma igreja frágil, uma igreja que não tem fortaleza, que só vai atrás de mim, para receber milagre, que não ora, que não jejua, que não sobe ao monte, uma igreja, só de fazer encontros sociais, uma igreja, só de se preocupar, com coisas materiais, por isso, eu vou tirar grandes pastores, grandes pastoras, homens e mulheres de Deus, porque esse povo, só vive atrás de pastores, de pastora, para receber bênção, esse povo, não está indo direto ao Senhor, não está indo direto ao trono, esse povo, quando tudo aperta, eles se lembram, quando tudo está bem, eles se esquecem, vão pecar, e o Senhor falou comigo, e eu vou falar uma coisa, para vocês, eu não estou escapando, desse negócio, não, de Deus me guardar, não, sabe por quê? Porque eu sou crente de verdade, porque eu sirvo a Deus de verdade, porque você nunca vai me ver, sendo uma pessoa dentro da igreja, ou está no mundo, você nunca vai me ver, sendo uma pessoa na casa de Deus, outra na minha casa, o que eu sou, eu sou, eu não devo para ninguém, eu não dou cheque sem fundo, eu não minto para as pessoas, eu ando direito com Deus, o que eu sou, eu sou, quem me conhece sabe, se alguém falar alguma coisa contrária, é isso, a respeito de quem eu sou, estará mentindo, porque eu sou serva, do Deus Altíssimo, quando tudo está bem, e quando eu estou passando, por tribulação, ou por luta, eu passo as minhas tribulações, e lutas, calada, eu passo no jejum, nas madrugadas, com Deus, aqui na minha sala, buscando a Deus, bom dia, naidinha linda, bom dia, então Deus está falando, com você nessa manhã, e olha, eu quero encerrar a minha palavra de hoje, com João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz, vos dou, não a dou, como o mundo dá, porque para o mundo, paz, é ausência de guerra, para nós, paz, é saber que Deus está conosco, no meio da batalha, no meio da guerra, guerreando as nossas guerras, e nós estamos com o joelho no chão, em jejum, em oração, entendendo que quem nos dá a vitória é Deus, e ele diz, não se perturbem, os seus corações, e nem tenham medo, João 14, 27, e eu encerro a minha palavra, dessa manhã, dizendo, Deus não quer que você viva perturbado, com os problemas, ele quer te dar uma paz, que é incomparável, que vem direto de Jesus para você, ore, confie, creia que Cristo vai apaziguar seus temores, e suas aflições, e Deus vai suprir as suas necessidades, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades, em glória, por Cristo, Jesus, é o que Paulo fala para nós, em Filipenses 4, 19, tenha tranquilidade na sua alma, a Bíblia diz, em Filipenses, não andem ansiosos, por coisa alguma, antes, orem, põe o joelho no chão, gaste tempo de qualidade com Deus, faça conhecida a Deus, todas as suas necessidades, e creia, que Deus cuida de você, Deus ouve a nossa oração, ele acalma a nossa alma, não fique ansioso com o futuro, porque o futuro pertence a Deus, o dia de amanhã pertence a Deus, Deus está cuidando de você, hoje, através de Jesus Cristo, você pode ter conexão direta, com o trono de Deus, Graciele Almeida, Shalom, Karen Elisér, Shalom, através de Isabel, minha belzinha linda, Shalom, através do trono de Cristo, tudo vai cooperar para o seu bem, amém, irmãos? E a Bíblia diz, esse versículo, eu amo demais, já preguei sobre ele, e ele diz assim, sabemos, que Deus age em todas as coisas, e que Deus nos ama, e todas as coisas cooperam para o nosso bem, juntamente, quando você passar a régua, quando você pensar em tudo que Deus falou, em tudo que Deus fez, em tudo que você passou, de aflição e de luta, você vai passar a régua, e o saldo será positivo, porque você vai entender, oração pela cunhada, Bete, sobrinha Cássia, vamos orar pelos parentes da Lucinei, e você vai ver que tudo cooperou juntamente, para o seu bem, por que, pastora? Porque Jesus venceu por você, amém? Então, quero orar por você, tenha bom ânimo, João 16 diz, tenha bom ânimo, no mundo tereis aflições, vença, cuidado com o que você fala, o que você fala, você vive, Maria Luísa Rodrigues Rosendo, bom dia, xalom, e a Bíblia diz que vai chegar uma hora, que não vai ter mais sofrimento,